Essa é uma disciplina genérica, assim, essa é uma disciplina que o título, sei lembra, ela fala de componentização e reúso. Então hoje eu vou falar de reúso de uma forma mais geral, mais ampla. E a gente vai ver algumas coisas. Essa parte de reúso é uma aula que eu vou dar mais rápida, tá certo? Depois eu posso indicar para vocês ponteiras de aulas minhas que entram em detalhes. Isso aqui é só uma espécie de overview, tá certo? Tá, então a ideia é que em que sentido a gente está falando a palavra reúso? A palavra reúso tem dois sentidos. Um deles é você usar de novo. E isso não é o que nos interessa, usar de novo. O que nos interessa é quando você dá um novo uso para alguma coisa. E você vai criar um novo software a partir dele. Isso a gente está chamando de reúso. Lembrando, e hoje a gente vai ver isso, que software pode ser qualquer coisa, não necessariamente é produtivo. Certo? Então, por que que a gente reúsa alguma coisa? A gente reúsa para aumentar a produtividade, tá? Reduzir o custo de desenvolvimento, manutenção. O reúso pode promover. Você pode, quando você reúsa, reúsa, ir melhorando, certo? Então, o reúso é uma forma de você saber que você pode ir, você vai reusando, vai refinando, então você vai melhorando o produto, tá? E isso é uma coisa bastante usada hoje na web, quanto mais você reúsa coisas, isso pode ser um indicador de qualidade, né? Por exemplo, você tem uma biblioteca lá, que muita gente usa aquela biblioteca para fazer software de diferença. Então, isso pode ser um indicador de que aquela biblioteca é uma boa biblioteca, tá? Bom, um dos lugares onde nasceu uma importância nessa coisa do reúso, foi nessa conferência nato de engenharia de software, quando o McEwan falou que a gente usava, na época, 68 técnicas muito primitivas de reúso de software. E eu diria que, hoje em dia, na maioria das empresas, a gente ainda está nesse estágio. A gente ainda está sendo muito primitivo em reusar coisas. E a gente viu como fazer isso com componentes, mas a gente pode fazer outras formas de reúso, ou a gente pode expandir a ideia de reúso para outros contextos, tá certo? Bom, aqui eu estou falando da parte de componentes que a gente já viu, então eu vou pular essa parte. Bom, quando ele está falando de reúso, e isso é o que acontece em muitas empresas, você pode ter um reúso oportunístico, né? É o copy and paste. Você pegou um sistema novo e você diz, putz, você já fez um sistema igualzinho a esse, ou parecido, do mesmo tipo, né? Não tem aquele cara que é especialista em fazer tela de cadastro? Não tem? Sempre manda o mesmo cara fazer. Ele pega o cadastro que ele já fez, adapta os campos lá e bota para rodar. Isso é reúso oportunístico. Mas a gente não está interessado nisso, a gente está interessado no sistematizado. Que é quando você sabe que você fica realizando as coisas e você planeja antes aquilo ali. Como você vai reusar as coisas, tá? Então, quando você quer fazer um reúso sistematizado, você tem que pensar em estratégias para reusar as coisas. O é que eu reúso? Tá? Você pode, você vai ter que seguir certos padrões. Então, componentes, que foi uma forma que a gente viu, você tem que ter padrões. Você tem que documentar e indexar artefatos. Então, quando a gente falou de componentes, a gente falou, olha, você pode criar uma biblioteca, né? Onde as pessoas podem, né? Buscar componentes. E isso é uma coisa importante. E você tem que ter um mecanismo de adaptação. No caso dos componentes, a gente viu que a adaptação pode ser feita por propriedades, a gente pode trabalhar com interfaces para conectar componentes no ambiente. Mas a gente faz muito mais do que isso. Bom, essa parte aqui eu vou pular, que é um exemplo de baixo nível. Eu vou pular isso aqui. Pra falar o seguinte, quando a gente faz reuso de alguma coisa, a gente sempre tem o que a gente chama da parte escondida, né? Quer dizer, não é sempre, mas muitos autores de reuso falam que se a gente fosse pensar em reuso de uma forma genérica, a gente teria o que a gente chama de parte escondida, que é a parte que a gente não vê e geralmente não mexe. Tá? A gente tem a parte fixa, que é a parte que a gente vê, né? Mas não mexe. E a parte variável, que é a parte que a gente vê e mexe. Por que que a gente esconde uma parte do que a gente quer reusar? Tá? Por exemplo, por que que o componente, ele é uma caixa preta? Né? Então, o componente, ele tem uma parte que é a caixa preta. O que que do componente software, o que que vocês chamariam de parte escondida? A interface do componente, ela é visível externamente e você não mexe nela, né? E uma coisa interessante dessa parte fixa é que ela é uma abstração simplificada do que você tem internamente, daquela parte escondida. Tá certo? E o que que é variável no componente? O que que você pode variar nele? Hã? Dados. Mas dados, no caso do componente, na forma de que? Aquelas propriedades. Aquelas propriedades. Quando você customiza ele, no meu Deus, nas propriedades, isso é uma parte variável, né? Você pode considerar como parte variável também a forma como você conecta o componente com outros componentes. isso é variável também, tá? Bom, a ideia da distância cognitiva, o termo distância cognitiva, ele é uma medida boa pra você saber o esforço que você empenha pra reusar alguma coisa, tá certo? Então, é como se você dissesse o seguinte, pra eu reusar alguma coisa, é fácil ou eu tenho que fazer um esforço intelectual muito grande? Por que que eu tenho que medir esse esforço pra reusar? Porque, na verdade, quer dizer, então, a gente quer diminuir, eu não sei se eu falo isso mais pra frente, mas, se o esforço pra reusar for muito grande, for próximo ou maior do que o esforço pra fazer o novo, o cara vai fazer o novo, né? Então, a gente quer reduzir esse esforço de uma forma que o cara reuse de uma forma muito simplificada. Então, quando a gente quer reusar, as unidades que podem ser usadas, elas têm que ter abstrações sucintas e expressivas. Então, essa parte fixa e variável que é pública, como em um componente, o componente é simples por fora, né? Ele é expressivo. Então, isso é importante pra você reusar. Você vai tentar maximizar a parte escondida, esconder o máximo de quem tá reusando, né? E você vai automaticamente tentar mapear o que o cara abstraiu para a execução. É claro que no caso de componente isso é automático, né? Quando você compõe eles, ele já começa a funcionar. Mas a gente vai ver outros casos que são um pouco diferentes. Uma coisa interessante pra o pessoal que trabalha com reuso de software, quando você estuda isso, é que tem duas dimensões que você pode pensar em reusar. Então, a gente trabalhou até agora com reuso muito do software, né? A gente criou software reusável. Não é isso? Então, a gente reusa o que a gente chama de produtos, tá? Ou blocos de construção. Quer dizer, o que são os componentes? É o pedaço do software que você pega e reúsa. Mas você pode reusar também o projeto ou a concepção, né? Então, quando você tá reusando, você pode pensar assim, eu posso reusar o produto, mas eu posso reusar o modelo, né? Eu posso reusar o processo de desenvolvimento. E isso a gente vai dar enfoque hoje. Como é que eu pego a concepção da coisa, ou a coisa mais abstrata, e reuso isso? Bom, pra entender como a gente vai fazer isso, a gente vai ter que entender que tem várias estratégias de reusar. Tudo isso aqui são formas de reusar a coisa. Por exemplo, tem gente que não percebe, mas uma linguagem de alto nível é uma forma de reúso. Por que que linguagem de alto nível é uma forma de reúso? As funções, mas na verdade, se eu falar só da linguagem, sem pensar nas bibliotecas, porque bibliotecas são outra forma de reúso, quando você escreve um comando de alto nível, aquele comando vai virar uma série de outros comandos em linguagem máquina. Então, de uma certa maneira, você está reusando. Porque você, quando escreveu aquilo, você está fazendo só uma abstração. E você está reusando todo um código que é a implementação daquilo que você escreveu em alto nível. Garimpagem é aquela forma menos sistemática de reusar. Você vai procurar código que você já usou, reusar e adaptar. Componentes de software, a gente já viu. A gente vai falar um pouquinho de esquemas de software hoje, que são, quando você tem, você usa o esquema e não o produto. Geradores de aplicação, alguém já viu isso funcionando, gerador de aplicação? Ninguém não usou? Você usou? Hoje em dia, não sei se está mais na moda, mas antigamente era bem na moda. Tinha um negócio chamado Gaggis, que era um gerador. GeneXus. GeneXus. Isso é moderno ou é antigo? Um dos dois. Você, pois o que? Hã? Na celular, mas vai dizer o mesmo. É, o gerador de aplicação é um negócio que você diz assim, ah, eu quero fazer uma tela de cadastro. Aí você dizia os parâmetros que você queria e ele gerava o código para você. Linguagens de altíssimo nível são linguagens que o nível de abstração é bem mais alto, tá? Como linguagem de domínio. A gente vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco e aí ele reúsa num nível mais alto ainda. Sistemas de transformação é o que a gente vai trabalhar na atividade prática hoje. É uma forma de reuso muito poderosa. Você reúsa todo o processo de transformar uma coisa para outra. E a arquitetura de software você está reusando a concepção ou a especificação da coisa. Então, linguagem de alto nível é aquilo que eu falei para você. Você escreve, por exemplo, a SQL, né? Eu acho que vocês viram já o bom final, não viram? Então, você escreve uma sentença fofinha assim em SQL, né? Bem simplificada. E isso, na verdade, vai se transformar, vai se converter num código bem mais, né? Então, no fundo, quando você usa a linguagem de alto nível, você está reusando tudo isso aqui, tá? Você pode, por exemplo, quando você puse em orientação a objetos, você pode reusar o código, quando você reusa classes, bibliotecas, herança, agregação, componentes, né? E você pode reusar o projeto. Então, em orientação a objetos, na medida que você cria um padrão de especificar coisas como, por exemplo, o ML, que é um padrão, você pode pegar um projeto que alguém fez e reusar princípios e design patterns. Então, padrões de projeto, vocês já estudaram padrões de projeto? Já estudaram? Então, vocês viram que tem vários padrões, né? Tem esse famoso livro de design patterns, que foi uma espécie de revolução aí na computação. Então, a ideia é que cada projeto tem um núcleo de uma solução, né? E você pode usar esse núcleo, adaptar esse núcleo um milhão de vezes sem nunca repetir a mesma coisa. Então, isso é o princípio. Então, tem vários padrões com factories, composite, tá? Eu vou pular essa parte, porque eu estou imaginando que vocês já viram isso. Observer, a gente viu aqui em sala, né? O Observer. Builder, né? Tem vários padrões. Mas hoje o foco maior vai ser nos sistemas de transformação, porque é uma forma poderosa de você reusar coisas, transformando. E a gente vai fazer isso numa prática aqui, tá? Qual é a ideia dos sistemas de transformação? A ideia do sistema de transformação é que você pode criar algum tipo de especificação de alguma coisa, especificar alguma coisa de uma forma, sei lá, num diagrama, ou num formato lá qualquer, como XML, que a gente vai ver aqui. Aí você pega essa especificação aqui e cria um plano de transformação. Você diz, como essa especificação vai ser transformada em alguma outra coisa, que é o seu código, certo? Então, por exemplo, imaginem que eu tenho uma planilhazinha aqui, onde, dado um objeto que eu quero criar, eu digo qual é a classe, o nome do objeto, o nome da instância do objeto que eu quero criar, eu digo atributos e valores, tá certo? E eu quero que ele crie em código Java automaticamente, pra mim, um código Java que gere esse objeto dessa classe, tá certo? Que vai virar isso aqui, ah não, isso aqui não é Java não, mas vamos supor que eu quisesse fazer isso em Java, né? É uma coisa parecida com isso, tá certo? Então eu posso ter um plano que diz, bom, esse cara vai virar isso aqui. Então ele vai dizendo como cada coisa vira outra coisa do outro lado. Aí eu aplico o plano de transformação e ele vai converter isso pra mim, tá? Então, ele vai transformar isso pra mim. Um dos grandes, uma das grandes aplicações de linguagem de transformação é o SQL, pode ser um código, pode ser qualquer coisa. Então você dizer, a especificação, aplicando esse XSL, vai virar alguma outra coisa que eu quero, tá? Isso é muito usado pro pessoal que faz separação de conteúdo e estilo, tá? O que que esse pessoal faz? Você imagina que você quer projetar uma página, certo? Só que essa página, ela poderia ser adaptada a vários dispositivos, a várias coisas, certo? Então, na hora que você especifica essa página, você diz assim, bom, o cabeçalho dessa página, olha como tá o XML ali à esquerda, em cima. O cabeçalho dessa página é galeria, tá? Então eu vou dizendo os conteúdos de cada parte da página, o que que vai ter no cabeçalho, o que que vai ter no rodapé. Mas note que aqui no XML, eu não estou dizendo aonde fica o rodapé, ou que cor ele tem, nem nada, tá certo? Depois, eu tenho uma especificação de transformação, que vai dizer como aquilo ali vai se transformar nisso aqui, que é um HTML formatado. E em XML eu tenho várias maneiras de fazer isso, tá certo? Eu posso usar uma técnica mais simples, que é a aplicação de estilo, como CSS, que transforma de uma certa maneira uma coisa na outra, tá certo? Mas, eu também posso usar coisas mais fortes, que é, por exemplo, XSLT. É uma linguagem mais forte que vai transformar isso em coisas mais fortes na minha página final, tá? E uma das grandes vantagens de você separar conteúdo de estilo, que imagina, aqui eu tenho conteúdo e eu tenho estilo junto, né? Uma das grandes vantagens é... Bom, primeiro, o primeiro passo para separar conteúdo de estilo é que, geralmente, você vai pegar pedaços do que você quer e você vai dar semântica. Então você vai dar, por exemplo, vai dizer assim, esse cabeçalho, ele se chama frizz, esse aqui é o formato. Vamos supor, você faz isso em processador de texto, né? Isso aqui é nesse formato, isso aí grita e tal, e esse aqui é nesse formato. Eu posso, no meu processador de textos, é... Bom, imagine que esse texto que eu criei, com esses formatos, eu quisesse mostrar no celular. Se não fosse possível adaptar ele, na hora que você tentasse ler no celular, ia ser difícil, ia ficar uma coisa assim. Certo? Bom, claro, esse celular estava um pouco desatualizado, vocês já estão entendendo. Na hora que você fosse imprimir, talvez saísse impresso assim, quando ele colocasse na impressora laser. Então, o que a gente faz? Aqui eu poderia querer mudar a fonte de letra. Imagine esse texto aqui, a mesma coisa. Pode ser que eu quisesse que ele se redistribuísse espacialmente, de acordo com o dispositivo. Então, o que a gente faz para separar conteúdo do estilo, é geralmente dar semântica aos elementos. Por exemplo, eu posso pegar esses caras que tinham essas fontes, e dizer, isso aqui é o meu título, é o subtítulo, isso aqui é o texto padrão. Então, eu vou dar semântica a isso aqui, e associado a essa semântica, eu posso ter o meu estilo. Então, ao invés de escrever isso aqui em uma linguagem final como HTML, que tem formato misturado com tudo, eu digo que é cada coisa. Ah, esse cara aí é um título, esse cara é um parágrafo, esse cara é um gráfico. E a minha linguagem de transformação vai pegar as coisas semânticas e vai transformar nos formatos específicos. Tá? E aí, você pode usar CSS para fazer isso, que é uma... vamos supor que é uma linguagem bem simples para transformar as coisas, não é? E se você usar CSS, o mesmo conteúdo, por exemplo, se você entrar na Wikipedia, ou se você entrar no WPC, se você pegar o mesmo conteúdo, esse é da Wikipedia, ele usa bastante isso, e mostrar... isso aqui seria na impressora, por exemplo. Isso aqui é na tela, isso aqui é na impressora, não, isso aqui é no dispositivo móvel, né, no palco, por exemplo, isso aqui é na impressora. Então, dependendo do dispositivo, a Wikipedia adapta o formato, né? Isso é conhecido também nessa área como single source. Single source quer dizer que você tem uma fonte só de conteúdo, e você adapta esse conteúdo de acordo com o dispositivo. XQuery é uma outra linguagem XML que é usada para fazer esse tipo de transformação. Você pode usar isso para transformar em uma outra coisa. Então, você pode... eu tenho, se alguém tiver interesse depois, você pode construir sentenças que ensinam a fazer uma transformação de uma coisa para outra coisa. A entrada pode ser XML, a entrada sempre tem que ser XML, mas a saída pode ser qualquer coisa. Pode ser XML ou pode ser uma outra coisa. E aí você tem formas de especificar essa transformação. Geralmente é uma... Geralmente não. Essa linguagem faz transformação na base de uma query. Então, é como se você fizesse uma query aqui, obtivesse o que você quer e transformasse a nossa saída. Isso você pode fazer em XQuery. Mas o que a gente mais se interessa na aula de hoje é a transformação de modelos. E é isso que a gente vai fazer agora na prática. É trabalhar com transformação de modelos. Tá certo? Então, para fazer a transformação de modelos, eu vou abrir um slide específico. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.